Eu quero falar sobre um problema que enfrentamos na quinta região, concernente ao PA-3 Zilda Arlen, que está sendo construído na Riviera da Barra, na Grande Barra do Jucu. No dia 11 de 1 de 2017, nós protocolamos um pedido de número 157, barra 2017, pedindo a retomada da construção daquele PA. Quer dizer para vocês que eu estive lá essa semana, fazer uma visita, vendo como está a construção daquele PA. Eu fiquei saído ali triste, de ver como está sendo conduzida aquela construção. Sinceridade, eu saí dali muito triste, de ver como o dinheiro público está sendo jogado no lixo, de forma inadequada. Chegando lá daquele lugar, eu pude chamar, bater, para ver se tinha alguém, tomando conta, vigilante, alguém daquele lugar, e saiu de lá o senhor, com um pedaço de pau na mão, e atrás dele um cachorrinho com a pata quebrada. E eu fiquei assustado com aquilo, mas o senhor que estava tomando conta disso aqui, ele disse sim. Falei, eu sou o José Almério Cezé do Arlen, você gostaria de adentrar a obra oposta? Sim, pode, seu José. Com muita dificuldade, arrancou um tapume, e eu adentrei aquela construção. Fiquei assustado de ver caixas de instalação elétrica toda destruída. Furtos, as caixinhas, arrancaram todas as caixinhas, aquelas caixas de passagem que os senhores devem conhecer bem. Sim, toda a instalação daquele local está danificada, foi furtada. E eu perguntei para aquele moço, como que você faz, você, a segurança desse local? Ele falou, aqui não tem segurança. Como que eu vou, com um pedaço de pau na mão, fazer a segurança de um lugar desse, com pessoas que chegam aqui com arma na mão e empunham? Eu vou encostar no cantinho, vou ficar no meu cantinho quieto, não vou falar nada, porque do contrário, eu não vou enfrentar um ladrão com um pedacinho de pau, e além disso, a minha cachorrinha que me ajuda está com a pata quebrada. Aquilo doeu dentro de mim, falei, não, isso não pode ficar assim. Eu vou levar o conhecimento dos meus companheiros, já protocolamos um pedido de retomada dessas obras, o pedido de número 157, barra 2017, no dia 11 do 1, e vamos pedir, eu gostaria de pedir aos senhores companheiros, vereadores, que nos ajudem, principalmente nosso companheiro, né, Valdir do Restaurante, que está nessa área, que nos ajuda ali. Não vamos deixar que passe mais quatro anos aquela obra daquele jeito. Já se passaram, me parece que seis a sete anos que foi iniciada a obra. A obra já foi iniciada errada, porque se vocês observarem, qualquer um leigo nessa área da construção, pode perceber que a construção está lá embaixo, a rodovia está lá em cima. Aquilo ali não passa de um piscinão. Quando der uma chuva boa, Arnaldinho, aquilo ali vai alagar, vai encher de água. E outra coisa, está sendo construída a margem, ao lado desse posto, desse PA, a rodovia 388, que é bem conhecida. Vocês passam lá, vocês não veem uma parada de ônibus. Não tem o ponto de ônibus. Não tem o recuo, não tem o acostamento para o ônibus encostar. Então, a dificuldade, as obras estão sendo construídas de forma inadequada. Então, o meu pedido aos nobres companheiros, que nos ajuda, principalmente nosso amigo, companheiro aqui, vereador Valdir do Restaurante, que está nessa área da construção, não é isso? Que nos ajuda ali. Nós queremos que aquelas obras sejam tomadas o mais rápido possível. Pois, esta semana, não sei se se encontra aqui, o presidente morado da Barra, Pedrinho. Correu um rapaz com 16 anos. Ele passou mal desse rapaz com toda a saúde, mesmo da igreja que eu frequento. Ali está uma menina, que é a vizinha dele ali, ó. O rapaz passou mal, foi socorrido. Como tinha que trazer da Barra do Jucu para Vila Velha, ele já chegou morto. Então, aí está o meu pedido. Eu quero que vocês nos ajudem. Já foi endereçado esse pedido ao nosso prefeito. Eu sei que ele vai olhar isso aí com toda cautela. E nós vamos cobrar a retomada dessas obras. Eu quero só parabenizar, senhor presidente, pela ordem. O tempo de vossa excelência já acabou. Obrigado. Eu quero parabenizar a vossa excelência, Zébio Renascer. O vereador daquela região sabe que é difícil aquela região ter um atendimento. Essa unidade de saúde, que o pessoal até falava que seria uma UPA, ia atender, seria o hospital da grande região 5, que iria atender perfeitamente aquela região. Infelizmente, hoje encontra-se abaixo do nível da rua. O vereador, se chover um pouquinho, ela vai alagar. Ou seja, ela iniciou errado essa obra, foi iniciada errada. E o vereador tem o meu apoio de nós irmos à Secretaria de Saúde, junto com a comissão, e coloca à disposição, para cobrarmos para que ela seja aberta, ou então abrir um inquérito para saber quem é o responsável de ter construído aquilo e jogado dinheiro público no lixo. Obrigado.